Fala Biker! Nós estamos comemorando um ano de canal, então no vídeo de hoje a gente vai responder perguntas bem interessantes que vieram pra nós aqui nos comentários do YouTube. E se você tem alguma dúvida dos temas, dos vídeos que nós mostramos aqui no Fala Biker, já não perde tempo, manda mensagem pra nós, claro, você já está inscrito no canal, né? Se não tiver, vai lá, se inscreve, manda o vídeo pros seus amigos, compartilha, dá seu like e continua mandando mensagem pra nós. E pra começar nossas respostas, nosso amigo Daniel Ron mandou uma pergunta bem legal, dizendo pra iniciar nos saltos é melhor clipado ou de pé solto? A minha sugestão e a história do esporte já nos mostra que não é o pedal que o biker tá usando que vai fazer ele pular bem ou mal. Recomendação que eu faço, tire o melhor que você pode ter do seu próprio equipamento e tente entender aquilo que você precisa como ferramenta de evolução técnica pra evoluir no rolê. Não importa o pedal, importa o seu rolê. Por exemplo, no vídeo que a gente fez com o Wallace Miranda, ele tava andando clipado. Recentemente, num vídeo com o Netinho, ele andando clipado também. A Bia, em vários vídeos, andando clipado. A maioria dos vídeos que eu gravei pro Fala Biker, eu tô de pé solto. O mais importante é você se adaptar àquilo que você tem de ferramenta, quer dizer, a tua condição técnica pro nível de rolê e pro nível dos obstáculos que você vai enfrentar. A nossa amiga Renata Colasso mora numa região arenosa. E a pergunta dela é, como ela pode evoluir fazendo curva numa região assim? A dica que eu falo pra Renata, tenta andar de bicicleta com o teu corpo mais paralelo ao top tube e baixando o seu centro de gravidade, andando abaixadinha na bike. Nesse momento vai ser muito legal você entender que você tem que deixar a roda dianteira fluir e você jamais pode travar o freio ou frear muito numa condição nessa de areia. A dica é, pouco freio dianteiro, desacelera antecipadamente e crie pressão na curva. A teoria é uma, a prática vai nos ajudar na evolução no rolê. Nós temos duas perguntas semelhantes abordando o uso do pedal misto. O que é o pedal misto? Um lado flat e outro lado clipe. É bem interessante, é um pedal bem versátil. Muitas vezes quando você vai usar o pedal misto, ele tem a tendência a ficar virado ao contrário, pois ele é mais pesado pro lado que não é o flat, né? Muita atenção pro seguinte, um calçado específico, uma sapatilha, ela não vai funcionar legal no lado do flat e um tênis não vai funcionar legal pro lado do clipe. Só que existe um limite pra evolução, tanto na performance do clipe como do flat. Mas como um pedal versátil e coringa, recomendo sim. Temos uma mensagem muito legal da nossa amiga Fabiana Barreto. Ela ficou 30 anos sem andar de bicicleta, voltou a pedalar pra mobilidade urbana e tá sentindo alguns desconfortos, quer dizer medo, pra utilizar a bicicleta pro propósito dela. Que é ir trabalhar. Comece a andar em lugares que você não tenha tanta interferência externa. Lugares não tão barulhentos, parques não tão movimentados. E pilote por você e pelo próximo. Isso se chama pilotagem defensiva. Eu não recomendo pedalar, principalmente no uso urbano, com fone de ouvido, pois o nosso ouvir é quase tão importante quanto ao nosso enxergar e vai na manha. Sempre andando em baixa velocidade, a gente tem muito mais tempo de reação. O nosso amigo Eduardo Juliano faz uma pergunta muito interessante. Como frear num trecho de downhill, numa descida, onde existe muita raiz? Frear em cima de raiz, normalmente não vai ser tão legal, mas você sempre vai ter um ponto pra frear antes ou depois. Chegue controlado no trecho de raiz e na hora que você for passar raiz, deixa a bicicleta andar. Você não precisa soltar o freio 100%, mas deixa as rodas passarem por cima do obstáculo e muitas vezes você pode utilizar, dependendo do teu nível técnico, até outras maneiras, outras ferramentas. Seria mandar um leve, um bunny hopzinho, pra que você passe sem executar pressão em cima da raiz. Então a dica é, em cima de raiz, não freia e deixa a bicicleta andar. Mais uma dúvida muito interessante sobre técnica de como fazer curva. O Eduardo Ruivo nos pergunta que horas ele deve tirar o pé do pedal em curva. Normalmente é uma curva que a gente vai entrar mais quente, de velocidade, e a gente vai antecipar a derrapada. Então tem dois momentos que eu posso tirar o pé do pedal. Antecipadamente, induzindo a derrapada da bicicleta e solto a bicicleta na curva, criando pressão. Ou, eventualmente, quando a bicicleta dá uma escorregadinha com as duas rodas ou somente com a frente, e eu tenho que dar uma apoiada, são duas técnicas interessantes que a gente tem que ter na manga pra poder evoluir no rolê. Essa resposta vai pro Zenitsu. Ele nos pergunta se pra fazer downhill precisa ter bons reflexos. Zenitsu, pra andar de bicicleta precisa estar com os reflexos em dia, com o preparo também e sempre buscando a evolução. E pra fazer downhill, você precisa ter tudo isso e um pouquinho mais. O downhill é um esporte, dentro da cultura das duas rodas, que é topo da cadeia alimentar. Nessa pergunta agora, a gente já começa agradecendo, pois o Theo Moraes elogia nossos vídeos. Ele fala que os vídeos estão cada vez melhor e ele tá aprendendo muito e a gente agradece demais. Nós nos esmeramos muito, né? A equipe Fala Biker, pra entregar um produto cada vez mais legal pra vocês. Ele nos pergunta se pra pular precisa ter uma bike full suspension ou dá pra pular de hardtail. Dá pra pular com qualquer bike. Tem um esporte que nos ensina e nos mostra isso, que é o BMX. O BMX não usa suspensão dianteira, nunca usa suspensão traseira e é o esporte que mais pula. Tanto a modalidade Dirt Jump, como o BMX Race. As suspensões das bikes são muito importantes, mas não haverá suspensão mais legal do que o nosso próprio corpo, bem posicionado em cima da bicicleta e utilizando o nosso molejo. Corpo firme, estabilizado e utilizando as nossas articulações do corpo a nosso favor. O amigo Fala Biker, Matheus RS, curte também, como nós, o empinatio. E a pergunta dele é bem interessante. Ele pergunta se pra empinar, pra mandar o empinatio, precisa andar com a suspensão travada ou aberta. Não precisa nem de suspensão pra empinar. Você pode testar as duas maneiras. Eu gosto muito de usar a suspensão no meio, pois a bombadinha da bicicleta com o nosso peso em cima vai nos ajudar a criar o momento de levantar a roda dianteira. E a suspensão traseira, muitas vezes, ela dá uma atrasada pra uso do nosso freio. A suspensão traseira pode ser travada e a dianteira no meio. Mas não obrigatoriamente, uma bicicleta pra empinar precisa ter suspensão. O que ela precisa ter bom é o freio traseiro. A pergunta agora é, canote retrátil. Se é normal ter um joguinho, tanto estendido como ele embaixo, se é normal ter um joguinho lateral. Um pouquinho é normal, mas se você perceber que esse jogo tá aumentando, não demore pra fazer manutenção no seu canote se o jogo estiver aumentando. Quanto mais você demorar pra fazer manutenção na tua bike, a conta fica maior depois. Quer uma dica de ouro que eu nunca faço e eu recomendo pra vocês? Nunca pegue a bicicleta pelo canote retrátil, eu levanto ela aqui no quadro. Por quê? Porque eu vou estar aumentando esse jogo. E jamais pendure isso, eu não faço. Pendurar a bicicleta com canote alto nesses paradores de bike. Você tá forçando todo o seu sistema de canote. O seu bolso vai agradecer, porque você vai ter menos manutenção. O Roberto Ragosino fala de um assunto que é polêmico e é muito interessante da gente trazer pro debate. Quando travar a suspensão numa subida? Hoje, em provas mais curtas, como por exemplo as provas de XCO, dificilmente um biker fica travando e destravando a suspensão, que é muito fácil do biker travar a suspensão na subida e talvez não destravar na descida. E uma outra coisa, os equipamentos estão evoluindo tanto que as suspensões têm uma regulagem tão boa que ajudam na tração, na subida também. Então, se for um rolê muito aberto, pouco irregular, trava a suspensão na subida, só que nunca se esqueça de destravar lá na descida. É melhor subir de suspensão aberta do que descer de suspensão travada, não é não? O Marcelo Santino faz uma pergunta muito interessante e inclusiva. Depois de muito tempo sem andar em trilhas, será que ele consegue se divertir e andar de bicicleta nelas? É claro que sim! Tem que respeitar o seu próprio limite, ver o equipamento que você está usando, como ele vai se adequar àquilo que você vai buscar e vai galgando, vai evoluindo passo a passo e chega a mais, que os rolês estão muito legais. Um salve para o Marcelo Belo! E ele pergunta se o Luiz Lu Lancelotti e o Luciano Cadeira Lancelotti são Lancelotti de famílias diferentes ou são da mesma família? Sim, somos da mesma família, do mesmo sangue e da mesma genealogia dos rolês. O Luiz Lu Lancelotti é filho do meu irmão, Rica Caveman, e a gente está junto nessa missão de evoluir os rolês de uma maneira bem legal. E esse vídeo ele celebra um ano de Fala Biker no ar. Nós queremos agradecer todos os bike parks que nos receberam pelo Brasil. A gente já viajou para alguns lugares e cada vez mais a gente quer mostrar diferentes pontos do mountain bike do bom em diferentes lugares do nosso Brasil. E um agradecimento especial aos nossos parceiros, amigos da Notable Metalworks. O apoio de vocês é muito importante para nós nesse momento do canal. A missão Fala Biker é nossa e de vocês também. Nos ajudem na divulgação, compartilhando o vídeo com os amigos, claro, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações e dando o seu like nos vídeos. A missão é longa e prossegue. Vamos? Falou, biker!